Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode ir na desestor Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Eu sinto em seu amor Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa A CIDADE NO BRASIL